Seguidores apontam em direta de Bianca Andrade para Mari Maria em vídeo. Rihanna exibe camiseta que diz estou aposentada. Isabelle Nogueira revela planos de morar em São Paulo com Mateus. Fernanda e Pitel estreiam o programa no Multishow. Olá meus amores, tá começando o Na Cama com Fofoca, um quadro exclusivo do Na Cama com Pitanda aqui nas redes do Multishow. Oi pessoal, aqui nós vamos entregar um pouco mais do que vocês já viram e já sabem sobre a gente. Aquela boa e velha fofoquinha. E a língua como amiga? Que nem se faz. Não é pra tanto, vamos fazer algumas notícias do mundo dos famosos e comentar do jeitinho, sincerinho que vocês já conhecem. E hoje não estamos sozinhos porque a fofoca é boa e fofoca compartilhada é... Aaaaaaah! Boa Valen! Ó, Valen, a gente convidou Valen pra participar do nosso Na Cama com Fofoca. Bora começar então? Bora começar, na cama é com a gente mesmo. Eu quero fofocar! Bianca Andrade posta vídeo comentando sobre seu trabalho como marqueteira a ser avaliado por algumas pessoas. Seguidores apontam em direta pra Mari Maria. Tudo começou após Mari Maria falar em podcast sobre o faturamento de outra influenciadora. E que seria importante falar dos detalhes, não só raipar em cima do número. Na ocasião, internautas especularam que ela estava se referindo a Bianca. Eu vi isso. O que você acha? Eu vi essa fofoca. Cara, eu não vi, mas é chato, né? Tipo... E pra quê? Pra quê, né, Mari Maria? Ah, eu acho, cara. Pra quê? Faz esse comentário, porra. O que que tu vai acrescentar na tua vida, entendeu? Sabe qual é a minha problemática em relação a tudo isso? Eu acho infantil. Pois é. Não cita nome, aí uma fala, outra rebate. Só que aí ninguém citou o nome de ninguém, aí parece que tá todo mundo falando com a parede. É, eu já acho que ninguém tem que se meter no bolso do outro. Você não sabe quanto tem ali, o que tá ganhando, como foi. E falar, jogar essas indiretinhas, eu acho também um pouco de chato. Eu entendi, porque ela teve meio que uma intenção de meio, tipo, ah, não, eu vou... Você tem que ser honesto e a gente tem que falar a verdade, sim. Então agora eu vou mostrar a verdade. Mas, pô, quem é tu, entendeu? Pra fazer esse serviço, entendeu? Com todo respeito aí, Mari Maria. Eu sou boca lovers, boca rosa lovers. Ninguém mexe com a minha boca rosa. Você acha que a Mari Maria fez um serviço assim, meio de receita federal? Eu acho, entendeu? Tipo, pra quê, entendeu? Pra quê, tipo... Eu acho meio receita federal. Não, não é? Leão. Mas maquiagem, seu bagulho é outra coisa, cara. Cada um com a sua empresa, sabe? Vamos lá, Isabelle Nogueira revela que ela e Matheus tem planos de morarem juntos em São Paulo. Lógico. Eu tenho planos de me mudar para São Paulo por questões de trabalho e ele também. Então acredito que a gente possa se concentrar por lá. Cara, rolou mesmo, né? Rolou mesmo entre eles. Eu não achava que fosse rolar. Eu também não. Eu achava que era uma coisa do ponto. Eu achava que era uma coisa... Não, não só do ponto, mas eu achava que era uma coisa que era conveniente ali no programa. A carência... Cara, eles ficaram mais que a gente. Uma hora bate, né? E o Matheus é um menino maravilhoso. E ela também. Eu acho que estava funcionando só por aquilo ali. Eu achei que quando saíssem, não ia ser. E rolou super, né? Super. E eu soube que ela ajuda bastante ele nas questões de publi, de entender o contexto do cenário. Porque ela já é desse mundo, né? Ela já é jajada. Menina Isabelle fazia publicidade e propaganda para uma empresa grande. Já tinha agência. Ela era a mais famosa na cidade dela. Mas ela entrou como camarote, não? Não, ela era pipoca gourmet. Ela era pipoca gourmet. Ela era mais conhecida na internet do que o Vinicius, que entrou como camarote. A Vinicius. Nem lembrava quem era. Nem lembrava quem era. Não, ele tá lutando todo mundo no Japão para poder ganhar a medalha. Vambora! Silvio! A nossa! Essa não era a questão. A questão é que, falando de internet de conhecimento, a Isabelle parecia muito maior do que ele na internet. Você é com a alvoe? Garantido ou caprichoso? É, caprichoso. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Tudo bem então! Caprichoso! E como é que tu tá escolhendo a alvoe? Porque ela já sabe. Eu escolhi a alvoe, né? Eu escolhi a alvoe. Ah, não. Foi sobre pressão, eu acho que não vale não. Foi, foi isso. Foi como foi. Foi, tá bom. Ela escolheu através do nosso programa e ela é azul. É, é isso, é isso. Que impressão. Após anos facada e sua marca de moda e maquiagem, Rihanna é fotografada com a camisa que dizia estou aposentada e fãs brincam com o hiato da cantora no mundo da música. Eu achei maravilhosa. Eu acho injusto, meu bem. Eu acho que ela tem que mandar todo mundo isso. Dá uma esquecida, por favor. Deixa eu viver minha vida. Eu amei, eu amo essa ironia, eu amo Rihanna e Irônica. Eu acho que já ganhou todo o dinheiro que poderia ganhar. Já construiu uma família, saiu depois daquele show maravilhoso que ela fez no Super Bowl. Exatamente, entendeu? E assim, tem uma saída triunfal. Tem uma frase que diz assim, viva tempo, morra sendo herói. Eu odeio essa frase. Eu sempre quero citar. Ela nunca consegue mencionar essa frase. Morra como herói ou viva tempo suficiente para virar vilão. Então é melhor ela morrer na carreira como herói com aquele show que ela fez no Super Bowl. Eu acho que tudo tem tempo, entendeu? Tá bom, ela já não tá mais afim. Você já consumiu as maquiagens dela? Já, gente, eu amo. Total, eu amo os glosses. Aquele pobre Liozinho que eu usava na casa, que você adorava, é dela. Ela acertou muito. Chupa Maria, Maria. Aqui é boa, Maria. Aqui é boa, Maria. Não, não, nós gostamos também. Também, beijo, Maria Maria. Tem um batomzinho vermelho seu que é maravilhoso. Aquele pincel dela é top, aquele pincel laranja. Sabe o que eu também adoro? É Bruna Tavares, né? Bruna Tavares! Um beijo, eu tenho várias coisas suas. O pessoal da publicidade propaganda é desesperada agora. Desesperada. Mas aí a Maria também tem um pincel que era exclusivo dela. Que a Kylie Jenner queria fazer igual. Não, ela abriu mão. O que você achou disso? Ela abriu mão pra Kylie Jenner poder fazer. Porque só quem tinha patente era ela. Eu acho que ela deve ter uma estratégia nisso aí, que essa menina não é nada boba. Não, não é boba nem nada. Gustavo Rocha responde um comentário que dava a entender que ele está querendo surfar na relação com Álvaro. Em 10 anos de trabalho, nunca precisei me relacionar com ninguém por fama. Não joga em mim coisas que você faria, escreveu o influenciador. Ui, lacrou, lacrou. Lá, 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 lá. Eu vi, deu carteirada. Amiga, deu carteirada, não foi? Deu. É, ele pô, é isso, entendeu? Não precisa. Trabalho, sai fora. Achei que é isso aí, entendeu? Tem que botar, tem que botar. Tá certo, tem que botar. É, mas eu não sabia que eles estavam namorando não, descobri ontem, sei lá, muito pouco tempo atrás. Ou quase agora também. Eu acabei de descobrir. Mas, enfim, pera aí, que confusão é essa? Rodrigo Mousse admite a fé. A fé. A fé, a fé. A fé de uma parzinha. A moça admite romance aberto com Mérica, que é ex de sertanejo, e pede para que as pessoas não rotulem. Juliette de Pierre. De Pierre. De Pierre. A moça em questão é ex de Hugo, da dupla com Henrique, que também acabou de anunciar um romance com Mayara. Tem tanto nome nessa fofoca que eu não entendi. Não, amor, eu quero falar. Não, não vou perguntar agora para vocês. Qual é o primeiro nome? É, a fé da... Não, Rodrigo Mousse. Rodrigo Mousse. Rodrigo Mousse. Ah, mandaram, velho. Eu já ia falar Juliette. Gente, eu não entendi essa fofoca. Eu não vou estar podendo comentar agora, porque eu não entendi. Mas eu quero saber quem está namorando a Mayara, que eu quero saber isso, que eu gosto dessa dupla. Volta, volta. Quem está namorando? Volta para a informação, pessoal. A gente perdeu a fofoca. Agora eu vou ler devagarzinho. Vamos ler devagarzinho. Deixa eu ler devagarzinho. Rodrigo Mousse admite a fé aberto... Com médica. Ele está com a médica. O Rodrigo está com a médica, ponto. Ela é ex do sertanejo. E ele pede para ninguém falar nada. E o Rodrigo pede para não rotular. O nome dela é Juliette. E a Juliette é ex de Hugo. O Hugo é quem? O Hugo é o sertanejo. Que também acabou... Mas aí, o Hugo é o Henrique que está namorando com a Mayara? Não, é o Henrique que está namorando com a Mayara. O Henrique está com a Mayara. É isso. Com a dupla da Nanã, que também acabou denunciando o romance com a Mayara. Então o namorado é a Mayara. O Henrique do Henrique, Hugo e Henrique, está com a Mayara. O Henrique do Hugo está com a Mayara. Dupla sertaneja tem uma coisa, né? Que é tudo junto. É, e eles vão... Achei meu problema. A filha também. Será que eles ficam recebendo? Tipo, pega uma pessoa, e depois de um tempão, o outro pega também. Aí é uma... E aí fica nesse rolo. É tudo troca de casal, swingueira? Swingueiros, swingueiros. Esses sertanejos são tudo swingueiros. Será? Não, que é pinguuceiro, que é pinguuceiro a gente sabe. Swingueiro é uma caixão. Você aí, sertanejo, responda a nossa dúvida. Mas aí é um passo, entendeu? Da manguaça para o... Para a bagaça. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Já deixa sua curtida no vídeo e comenta o que achou dessas fofoquinhas. Continue acompanhando os babados mais quentes do mundo dos famosos com a gente de segunda a sexta às nove aqui no YouTube do Multishow. E não perca também o Na Cama com Pitanda de segunda a sexta às oito e meia da noite no Multishow. Até a próxima. Beijinho. Beijo. Tchau.